Os senhores são tudo amiguinhos, os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei, um taca a bola, o outro corta. Nós vamos vencer a eleição, sou o próximo presidente da república com 51% dos votos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A saúde você resolve rápido. Eu vou responder, tá? Eu vou entrar na pergunta. Estou aguardando. E eu vou responder daqui a pouquinho. Primeiro eu quero dizer à nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB. Afundar o país e botar o país nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico. Nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não tem nem sequer saneamento básico. Sabe onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a arma do cristão é a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que ela fala? Não estou falando de religião não, tá? Eu não prego religião. Estou falando de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a si mesmo. Pô, vamos aprender um pouquinho. Vai visualizar o que o povo está acontecendo. Não dá pra entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Pra onde, glória do Senhor Jesus? População, preste atenção. Saúde, educação, segurança. Muitos daqui estão mentindo pra vocês. Vamos adorar o Senhor. Vamos clamar o Senhor. No oitavo dia, compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui, eu vou te encaminhar pro mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras. Vai cuidar da nossa pátria, pra honra e glória do Senhor Jesus. Fale pra mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Vamos dar sequência, por favor, plateia. Vamos ouvir o candidato. Glória a Deus. Eu peço à plateia, por favor, que não se manifeste. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio. Mas, acima de tudo, o teu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a dona rei de globo, pregando o ódio, a mentira, hipocrisia e aprendendo a trabalhar como a Record, com amor e levando a palavra de Deus nas suas novelas. Obrigada. Quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? A democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do corpo de bombeiro. É muito gostoso isso. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo do Lula em um bom período. E o senhor, naquele período, fez algo muito interessante e muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein, aquele passo. Só que, naquele ano, a taxa de juros da dívida externa era de 4,5%. O senhor pegou dinheiro emprestado do Banco Público numa taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar em dívida a quatro vezes mais. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. E eu quero aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varou, eu te amo. E as mulheres brasileiras amam todas vocês. A democracia é uma delícia. É uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu para o ciro libanês. E o povo? O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo e o que os senhores fazem para o povo? Chega no momento político e os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação para tudo, mas não muda nada. Nem lá no Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala, fala e nada acontece. Por que o senhor não foi para o hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo está sofrendo, o povo está morrendo. Por favor, na resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro, porque o médico que me acompanha e faz a prevenção estava operando e me pediu para ir lá onde ele estava e eu não estava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus para funcionar mais de 20 UPAs, já pus para funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo Daciolo, tem a menor mortalidade infantil do Brasil. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela sua oportunidade. Quero pedir à nação brasileira, desperta, ó tu que dorme. Desperta. O momento é de renovação, o momento é do novo. O momento é de transformarmos a nossa nação. Você que está pensando em votar branco, nulo e abstenção. Abstenção. Tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para a honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a honra e toda a glória será dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês. Glória.